Como continuar emagrecendo se parou de emagrecer? Se você vir emagrecendo e tá parada, pra você não desanimar. Entenda primeiro que isso é um processo adaptativo. Segundo, que você vai voltar a emagrecer. Terceiro, que é dar uma estimulada naquela parada. Dica super poderosa, ciclado, com C, ciclado de ciclo mesmo, de calorias. O que é isso, mentora? Vamos entender? Nada mais é do que uma estratégia pra estimular o seu metabolismo que tá lento, parado. Porque o teu cérebrito não quer perder aquela gordurinha, aquela conta corrente de poupança. E o ciclado vai fazer o quê? Driblar o teu cérebro. Por quê? Porque o reptiliano, que é o da sobrevivência, e até o emocional, que come porque te faz bem. Ah, como que isso me dá prazer e como comer gostoso. O sexo também é gostoso, tem muita coisa gostosa. E aí a pessoa come, come. Então você dribla o cérebro que não sabe. Aí ele não entende, você vai deixar ele confuso com o que eu vou te ensinar. Como fazer o ciclado? Vamos imaginar que o prato que você tá comendo, o pratão, o pratão lá, feijão com arroz, batata, salada, carne, tem 1.800 calorias. Aí você tem que comer um pouco menos. Quanto menos? Vamos imaginar que você tem que comer 1.600 calorias. Porque você trocou a alimentação, aquela tinha muita caloria, agora você tá com uma comida mais saudável. Aí você tá engenhando um pouco menos. Você começou a emagrecer com 1.600 calorias, tá? Tô só citando um exemplo. Aí você precisa emagrecer um pouco mais. Você reduziu pra 1.400 calorias. Puxa, mentora, eu tô bem, eu estou me adaptando. Estou comendo um pouco menos. Estou saudável, não estou comendo até eu ficar empanturrada. Estou super bem. Aí você parou de emagrecer. Puxa, mas eu já reduzi de 1.800 pra 1.400. Por que eu fiz essa conta? Porque pra você emagrecer, você tem que reduzir, em média, 20% do que você come. Então, se o teu pratão... Eu tô citando em número pra você entender quando você olhar a quantidade e quando você olhar a qualidade, tá? Então, pra você emagrecer, rainha, o que você tá comendo, se você ainda não começou, você tem que comer um pouco menos. E não é passar fome. Olha o que a mentora faz. E a mentora, se eu tiver fome, adiciona vegetais. Não vão te engordar. Não vão te engordar.